E meus amigos, mano, hoje começando mais um notizão pra vocês. Aqui, mano, no canal do lado da Rorte. E olha aqui eu, mano, já prontinho pra ir pra São Paulo. Velho, tô fazendo uma mega viagem por causa dessa assaveira aqui, velho. Ela vai ficar rebaixada com suspensão a ar. E, velho, não vejo a hora disso acontecer, rapaziada. Mano, aqui está minha assaveira, rapaziada. A gente tá indo agora de avião, mano. E ela vai amanhã de guincho. Então ela já tá bem aqui na cara do gol. Na hora que o guincho chegar, já pegar ela, tá ligado? E, rapaziada, uma coisa muito louca, mano. Muito da hora que o coronado não sabe que é de avião, tá ligado? Mano, ele vai... Eu não sei o que eu vou fazer, mano. Eu tenho que pegar um pano e cobrir os olhos dele no meio do caminho. E aí, nego? Cadê o coronado? Mano, a assaveira vai ficar, a suspensão a ar. E o coronado não... Tem que dar aquele tom, viu? Mano, vai dar... Não, vai sentar no chão. O coronado não sabe, velho, que vai... Tipo, que não vai de avião. Tipo, ele sabe que não vai de avião. Nunca. Nunca na vida. Véi, mãe. Na... No caminho a gente precisa de um... De um pano pra mim cobrir o olho dele. Porque a gente vai fazer o mesmo caminho da rodoviária. Então, tipo assim... É, do aeroporto. Pra ele e rodoviária. É, isso. Ai, meu Deus do céu. Que... Ele não vai sair o caminho? Não. Eu vou falar que essa viagem é vendada. A malada ele tá aqui em cima. Cadê ele? Deixa eu chamar ele lá. Coronado, bora! Vamos! Gente, tchau, obrigado. Falou, mano. Fica com Deus. Tô indo lá rebaixar a Savero. Mano, valeu, brigadão. Mano, top, 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 top. Valeu, nego. Obrigado, véi. Tamo junto. Falou. Sit-ante. Mano, tô muito ansioso, véi. Tô muito ansioso. Ó, rapaziada. Tô indo. Nossa, que delice. Tá esse ar-condicionado aqui, hein? Ô, tô indo, lindos. Ó, reunião dos patrões. Falou, gente. Falou, mano. Fica com Deus. Fica com Deus, boa viagem. Fica com Deus, rapaziada. Eu vou fazer uma pergunta. Ah, fala rapidinho que eu tô atrasadinho. É. Se você não chegar com meia hora antes... Ninguém perguntou pra você. Mas eu tô falando que eu já perdi o ponto desse jeito. Cala a boca, cala a boca. Vai logo, vaza. Ah, é. Bora? Mano, tô indo, vai. Vai de ônibus lá no... Lá pra São Paulo. Bora? Sabe pra fazer o que? Você tá viajando agora? Tô indo agora. Por quê? A gente vai pegar um ônibus de noite e vai chegar lá de madrugada. A gente vai ficar aqui, caralho. Tá louco? A gente vai... A gente vai chegar aqui, a gente pode. Não, mas tem que ir agora. Daqui a pouco nós vamos sair. Tá. Coronado, vai. Hã? Vai, Coronado. Você não vai. Deixa eu agirar. Hã? Falou do quê? O quê? Tá, pô? Tá... Tá vendo? Pô, eu peguei... Eu peguei... Eu peguei leito pra nós. Leito, dormindo. Dormindo. Mano, tô cansado, hein. Eu tremei. Mano, ontem ainda ficou no rolê até de madrugada, rapaziada. E hoje acordou. É de manhã. É, amanheceu. Amanheceu no rolê praticamente. Alô, rapaziada. Mano, bora nessa. Já, já, nosso busol vai sair. Uhul. Ih, mano, tô muito ansioso pra ver a Saveiro com suspensão a ar, tá ligado? Mano. Tô segurado, tô gritando pra lá, né? É? Ô, pega o meu juju ali, por favor. Quebrou. Ah, quebrou? Quebrou a perninha. Putz, velho, meu pincel. Tô sem juju. Quebrou antes no rolê, eu acho. Bora, bora, bora. Aqui, ó. Resgatei o menino. Vamos porque o nosso busão leito está nos aguardando. Tava dando tchau pros meus amigos. Vai, senão a gente vai perder o ônibus. Bora. Eu tô na sensação que eu tô na viagem também, ó. Tá bom. Eu enganei. Bom, rapaziada, é o seguinte, é, já tamo no carro aqui, coloquei no Waze pra mim chegar rapidão. E, como eu falei, como foi uma viagem de última hora, é, eu comprei a passagem pra ir hoje de noite. O Coronado nem ficou sabendo. É, avisei ele hoje à tarde, tá ligado? Então, o Coronado pensou que a gente ia de Porsche. Eu achei que a gente ia de carro. Não. Nada de ônibus, não tem de nada. Eu falei assim, mano, eu consegui a suspensão na Castor. Mano, inclusive... Ah, rapaziada, não cai não. Fica aí. Inclusive, rapaziada, eu quero que vocês vão lá no Instagram da Castor, tá ligado? Primeiro link na descrição aí e segue muito eles, tá ligado? Mano, vocês vão acompanhar desde já o projeto da Saveiro lá, tá ligado? É, agradece muito eles por mim porque eles pararam esse tempo especialmente pra minha Saveiro, tá ligado? Eles falaram, Léo, vem agora que a gente não tá sem cliente, a gente vai segurar a loja só pra você. Então, mano, dá essa moral lá, segue eles e comenta na última foto que você veio pelo Léo da Rorte pra mostrar a sua força. Mano, agora eu vou explicar o bagulho da viagem, Coronado, que ele chegou de paraquedas. Eu falei, mano, é gostoso quando acontece isso, Coronado? Tipo, mano, você tem um amigo que vai lá pra você arrumar as malas e viajar. Hein? Delis. É Delis ou não é? Não é. Ô, Tito. É Delis isso aí? Uma delicinha. Tipo, mano, olha isso, rapaziada. Eu liguei pro Coronado e falei, Coronado, arruma as coisas que a gente vai viajar. E, mano... E aí, eu levei as roupas hoje. Na hora que você falou, eu já coloquei na marca. Não, foi muito engraçado, velho. Se você avisa um pouquinho mais tarde, eu já ia pelado. Eu liguei pro Coronado assim, eu falei, Coronado, acordou? Ele, hã? Eu falei, mano, arruma só as coisas, tudo. Eu tô falando sozinho, a câmera caiu pro outro lado. Eu falei, Coronado, arruma os bagulho porque a gente vai viajar. Mano, dito e feito, tamo indo, só não quero enxergar atrasado. Coronado. Ah, rapaziada, tá virando. Só que esse meu vídeo é te surpreendendo nessa viagem, tá ligado? Mãe, você pegou aquele hotel que eu falei? Peguei. Mano, eu quero que alguns trechos durante a viagem você vá de olho fechado. Principalmente na hora que estiver chegando lá. Que eu quero te mostrar, tá ligado? Tipo, uma surpresa. Poxa, tá ligado? Só que aí pro vídeo ficar legal, você vai ter que, tipo, meio que de olho vendado. Você não pode ver. Tá estranho isso aí, na nevo. Não, ainda é, pode ficar da hora. Mas tem um pano aí. Você vai zoar? Não, não vou. Você vai me zoar. Não vou. Vou espirrar. Nossa. Oi. Só que o meu valeu. É, passa aí. Hein? Hã? Você confia? Vou confiar. Esse paninho não dá pra você me zoar, eu vou descontar. Não vou zoar, não. Mas já é pra pôr agora? Não, é pra fazer a graça, tipo, pra, pra, o visto é legal, tá ligado? Pra mim tem um título matando. Mas eu já vou vendado agora? Tipo assim, ó. Levei meu amigo numa viagem comigo de olhos vendados. Ah, tá. Ah, não. Pera aí. Eu quero descense. Eu vou vendado dentro do busão já ou só a hora que estiver chegando lá? Não, na hora que estiver chegando lá na rodoviária e eu vendo você, aí tipo assim, você vai vendado. Ah, vou dormir então. Você vai vendar dentro do ônibus. Eu vou dormindo. Suave. Não, demorou. Demorou? Eu não vou vender na hora mesmo? É. É. Não, mas aí vai ser surpresa. Pelo menos, ó. Imagina, títulozão, tampzona. Meu amigo foi vendado. É isso. Vai ser legal. É igual aquela vez que não é? Foi algemado. Algemado. Ah, o meu já tá preto, já. Nossa, tá apertado pra caramba. O meu também tá, mano. Na moral, véi. O viado. Não aguento mais segurar a câmera, mano. Meu ombro tá pesando. Ah, mano. Eu acho que ia não. Ó, dá a câmera aí, já que eu vou. Segura um pouco. Ó, vou segurar aqui, ó. Gente do céu. Olha isso aqui, mano. Tá todo mundo junto, beleza. Eu aqui. E... Lado pra dentro. Olha lá. Tá mesmo. Nossa, James. Você apertou pra pego o seu. Eu acho que foi o Renato. Você viu, rapaziada? E esse vídeo, mano, deu muito bom. Coloca o tanto de seleção que deu. E, mano, pagou muito bem antes, hein? Ou seja, vamos fazer loucura de novo. Você vai vendado. Demorou? Ah, eu acho que eu tinha que vir aqui. Ai, meu Deus. Mó, deixa eu passar, pelo amor de Deus. Obrigado. Vira, vira, vira. Segura aí, rapaziada. Nossa, quase derrubou a baseada. Mano, então bora, então. Isso demorou. Rapaziada, assim que a gente estiver chegando, eu volto com vocês. Demorou? Bom, rapaziada, já estamos chegando. O Coronado aqui, ó. Já colocou a venda, Coronado? Você tá gravando? Já tô gravando, mano. Eu não posso ter certeza se eu não tô vendo. Coloca o dedo na rapaziada aí. Cadê? Aqui, ó. Ei, a lente. Rapaziada. Mano, vai ser da hora. Coronado, vamos fazer o seguinte. Você não pode tirar a venda, tá ligado? E durante o caminho, eu vou testar se você tá vendo. Tipo assim. Nossa, velha, nossa. Você não tá vendo. Você realmente, você realmente não tá vendo, Coronado. Não, se não, tá aí, eu vou morrer aqui. É muito ruim, mano, a sensação. Ó, não tem graça se você olhar. Então, tipo assim, não olha por debaixo nem por nada, tá? Já. Não, eu não tô olhando nada. Eu tô de olho fechado aqui dentro, você tem ideia. Não, toca então. Mano, então é isso, rapaziada. Vai ser da hora demais. Mano, como que é? Tipo, deixa a venda pra mim, vai. Eu que vou ir vendar. Não. Mas, tipo assim, eu perdi a noção dos palhaços. Eu não sei se tá mais de dia, se tá de noite. Tá de dia ainda. Você tá noção de espaço? Tipo, você não tem noção se tá onde você tá? É, eu não sei onde eu tô. Tipo, eu sinto que eu tô andando. Mano, deve ser muito estranho. Não, eu sinto que eu só fui. Ô, segura a câmera aí. Vixe, como eu vou gravar sem ver? Segura aí. Ah, tá virado em mim. É, tá virado, já não sei. Tipo, como... Ah, como que você tá segurando, velho? Parece que você tá vendo agora. Não é. É pra você virar pra você a câmera. É que eu sinto o formato da câmera. Não. É, tem baixo, não tem? Eu tô virando pra mim. Eu tô gravando o jardim. Mas até que eu tô vendo, ó, eu virando pra mim como o TSZ. Eu nem tô vendo. Mano, eu perdi o celular na freada. E eu, tipo assim, ele caiu lá pra baixo do banco. Tá gravando, né? Eu tô gravando. Eu acho que sim. Tá gravando o negócio? Tá gravando o quê? Mano, você é do Starhack? Não, cara. Não vai ver. Não, demorou então. Então, demorou então. Deixa eu ver se tá... Ah, tá gravando o meu, do meu. Nossa, é ruim. Mano, ó, nesse momento agora, a gente vai ficar um pouco parado aqui, porque tem um pouquinho de trânsito. Demorou? Não, olha, demorou? Eu não tô vendo nenhum trânsito. Eu não tô vendo nenhum trânsito. Deixa eu ver se você tá vendo. Eu não tô vendo. Não, você não tá vendo o meu, mano. Eu tô vendo, eu não... Eu não seguia. Mano, deixa eu ver se você tá vendo. Eu não tá vendo. Você ainda tá vendo mesmo. Não, não tem. Mano, que eu não tô entendendo nada lá atrás. Mano, não tem um cara olhando pra você. É. Mano, que eu não tô entendendo nada. Você ainda tá... Deixa eu ver se ele tá vendo. Ele tá vendo. É. Não, não tá vendo. mano eu sou famoso, os caras pararam lá e me conhecem, eu to igual o Gustavo Lima oi? você vai desovar ele aqui na peleia no capital? não, eu vou desovar ele ali perto de casa falou a polícia parou de carro não, vai logo, vai fechar não, moço, fila da... o que aconteceu? mano, o cara frenhou no verde, mano foi, foi, foi não, agora esse cara foi zero nossa, esse cara é muito burro, vei achei o suor da minha mãe aham rapaziada, já já que o nome vai chegar então e é isso aí, né Corona? é isso aí, cadê você? tá aqui? é dentro da van que você tá apontando tem uma van aqui o cara que tava falando com você, ele tava dentro da van e a van tá aqui do lado ainda? mano, você colocar a mão um pouquinho, vai pra lá, você baixa no motoqueiro não estica, não estica, não estica ai, ai cuidado, mano, ele vai pegar na sua mão ele vai pegar na sua mão tem um motoqueiro ele vai pegar na sua mão pega na mão dele, moço vamos pegar, vamos pegar vamos pegar não, pode, relaxe não tem ninguém agora tem um motoqueiro, passou agora passou mano, é muito legal, mano vai ser legal esse vídeo vai, hein brincadeira bora manziada, tamo chegando tchururu vamos ver, vou desapertar um pouco tá apertado, ficou assim você tá apertando? não, tava muito apertado tá apertando, tá muito apertado tá apertando eu mesmo, eu mesmo apertei, eu mesmo não sei se apertou? não pode ver não, não tô vendo não então tá então eu vou entrar dentro da rodoviela desse jeito vai entrar desse jeito, eu vou levando assim mas por que eu não posso ver na rodoviela? não tem nada demais? ah, por que vai ser da hora, tá ligado? tipo, o... o vídeo o vídeo, tipo assim, vai ser da hora é igual, tipo, a vez que a gente foi de... algemado viajar, tá ligado? o povo acha que não é retardado, mano o povo acha que não é retardado, mano o povo acha que você é idiota? hã? você quer tampar toda a cabeça? é, pra ninguém que nem eu mas ninguém vai te reconhecer não tá tudo preocupado não vai não dá pra ver quem é eu? não você não dá pra ver nada eu acho é, eu vou pegar o prato eu quero estacionar aqui em algum lugar daí eu quero estacionar aqui em algum lugar daí dá pra fumar um dedo o meu dedo deu de verdade bom rapaziada, chegamos eu não vou parar aqui rapidinho chegamos, coronado mano, mentira que você ia colocar Juliette, mano mentira, véi mais estiloso, hein? peraí caramba, véi agora você vai imitar tá certinho? tá certinho? agora você só vai ter que colocar só um pouquinho pra cima tá de ponta cabeça ou tá certo? tá certo tá certo tá assim? não tá certinho, agora você tem que colocar a máscara pra entrar lá bora meu Deus do céu não vou deixar eu entrar não, mas já que eu sou retardado cuidado com a minha máscara é assim? tem certeza? hã? eu vou confiar se tiver tudo errado você vai ver eu não consigo eu não tenho a orelha, velho ué? minha orelha tá vendo o pano tira do pano ah, mas precisa deixar o pano olha a minha orelha, toca o pano bora rapaziada, chegamos aqui, mano no aeroporto, tá ligado? vai ser muito top esse vídeo vai ser muito louco porque na... mano, na hora que o coronado chegar lá dentro do avião, mano eu vou falar pra ele tirar a venda vai ser muito louco vamos, pio, coloca a máscara aí, bora oi eu entro assim ou eu tiro? não, vai assim qual que é a graça do vídeo daí? oi? ah, é verdade nossa, eu não tô vendo nada ô, Léo, ajuda aí o gato vai, coloca o pé no chão você não tá vendo nada mesmo, você acabou de derrubar o pod cadê? não, peguei, vai, vai, coloca o pé no chão vai vai coronado mano vai, que que vem aqui? vai coronado não, vem aqui, viado mano, não tira não tira me dá a mão tô mano, você tá tremendo eu tô com medo não, não, não olha pro chão olha pra frente tipo, mano, isso aqui é um meio fio pode... você tá na calçada agora eu tô com medo, eu não tô vendo nada, nada mano, agora fica parada aí fica, mano todo mundo tá te olhando coronado tem muita gente aqui muita gente, mano tem muita gente tipo assim não olha, mano ideia vamos, Tito ó, guarda isso aqui no seu bolso esse aqui é seu seu bagulho mãe tá muito legal filho de Deus do céu ele tá perdido hein se arrumando pra respirar cuidado coronado se for um pouquinho pra trás sai tu picar segura ele lá filho vai um pouquinho pra frente só pra você ver dá mais um passo dá mais um passo dá mais um passo confia confia não dá um passo confia 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 ele tá parado mano é muito engraçado ai meu Deus coronado tem gente atrás de você mano todo mundo tá rindo você mano tá muito engraçado coronado parado sem se mexer mano tá muito bom isso aqui mano vamos nessa que eu acho que eu tô atrasado coronado segue minha voz ó vem cá não vem cá vem cá pra onde? ué, segue minha voz você tá na calçada tá frio vem vem não, puxa eu puxa eu deixa eu pegar você ó pega mais alguma coisa tem uma mala não? uma mala não deixa assim deixa assim que tá legal bora dá a mão vamo viado vai ser legal viado vai ser legal viado não tá vendo ai esse aqui é só a mala eu vou ter que levar tudo ué ué você não quer que eu leve a mala pra você dá o braço aqui vai bora falando sério bora mãe beijo mano vai ser legal hein viado eu juro se eu cair eu vou ficar muito bem com você mano você não vai cair não pode confiar segura mãe segura mano sua viagem vai ser top coronado mano a graça do vídeo tá sendo essa tá ligado? ainda ele vai ter que carregar a mala hã? ah vai não tem como carregar pra ele beijo tita beijão te amo ah precisa de uma máscara aqui ó obrigado mãe é eu entendi tudo eu tô chavão de Juliette? ele vai ir é mó legal parece que ele tá vendo cê tá vendo? não não tá vendo mesmo então tá bom vai vamo bora tchau pai beijo beijo tô atrasado que suspense legal legal tchau mãe bora coronado segue eu segue eu coronado bora 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 vem comigo moço vem comigo assim vim tadinho ele já foi deixado pra atras é pra frente é pra frente vai bora o que é isso? é um achei que era alguém vai vamo embora segura em mim mano vai ser top tchau pai tchau mar tchau mano vamo net nunca vi juro pra frente esqueci de avisar mano pensei que tava vendo caralho enviar você bateu a bolsa no cara mano vai vamo nisso não dá pra ver real então bora tá chegando já deixa bater nas coisas não não tô cê não vai bater em nada já tá certo já eu vou ter que colocar a máscara tá tem muita gente? mano não foi gente não tem ninguém não tem ninguém não tem ninguém? não não tem não mano tá de boa aqui véi peraí para 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 agora anda agora anda pra frente pra frente agora ela vai entrar ó ai eu pisei desculpa eu pisei você eu pisei sem querer desculpa moça você também tá vendado? é porque eu tava olhando pra frente acho que a gente tava vendado foi vamo ai desculpa moça você tá vendado você bateu na mulher eu tô batendo nos outros que vergonha e ai beleza? vai pra vocês um vídeo do mano salve 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 ô crote que eu posso entrar cadê a foto? não tem nada deus, que deus beijos tchau a gente vai fazer check-in que nós estamos atrasados beijos tá hein mano não tem ninguém aqui véi ninguém tá olhando cadê ai? vai bora mano do céu tá lotado coronado Eu bati lá num monte de pessoas, que vergonha. Mano, confia que não tá tendo ninguém. Peraí. O Coronado, deixa eu falar, as pessoas tão achando... Achei que eu tava... As pessoas tão achando que você é celebridade. Ah, tá. Aí ele falou assim, olha, mascarado. Eu acho que tu achou que assim... Mano, ninguém... Ah, eu tô sem máscara. É, eu vou colocar aqui. Eu ouvi o seu... Eu lembrei da máscara. Pô, ele pisou num cachorro, Jornaim. E o Coronado? E eu achei que ele tava vendado também. Eu falei, ué, ele tava vendado. Tem que fazer. Bora, rapaziada. Vai, 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 vai. Tieta, você podia levar nem a bola, né, pra me levar o Coronado. Aí, top, bora, bora, bora. Calma, devagar, pra ele que eu vou bater. É, só a reta agora. A gente tá chegando naquela parte da turma pra entrar no ônibus. Nossa, rapaziada, como que eu vou bater, Jornaim? Cada segundo que eu tô falando, vai bater. Mano, não vai bater em lugar nenhum. Eu tô andando na sua frente, ó. Mano, tá muito bom isso aqui. Mano, que vídeo top, velho. Onde que eu vou, mãe? Pra esquerda? Aí, ó, chegamos aqui já, ó. Ixi, peraí, Coronado. Fica aqui, tá? Não se mexe. Ah, não. Onde você vai? Não! Vem aqui. Vem, ô, vou lá. Vou pra lá. Você fica bem assim. Ah, ô, Leão. Vem aqui. Cadê? É pra cá, vem. Mãe, cadê? Ali. Vai pra esquerda. Um pouquinho só. Aí. Você desviou do obstáculo. O que tira? Uma cadeira. Eu não vou bater. Eu não vou bater. Eu não vou bater, não. Eu não vou bater, não. Sai. Eu tô falando, vamos, vai. Bora, bora, bora. Ana, vai dar uma mala pro cara aqui, tá? Meu, bairro tá aberto. Não dá nada, né? Gó. Bom, rapaziada, já chegamos aqui no ônibus. Mano do céu. Coronado, você pensa que tá de dia ou já de noite, mano? Eu não era agora, mas saiu. Como que tá aí dentro, mano? Você tá enxergando? É, tipo assim, o pior é que... Coronado? Coronado, você não tem noção de tempo. Tipo assim, eu não consigo saber quantas horas já passou. Porque eu não vi escurecendo, não vi o sol, sabe? É estranho. Aham. Ação, estamos próximos à decolagem. Que? Surpresa, mano. Que dano mesmo.